Exibido orgulhosamente na sala de estar do analista de sistemas Eric Fraga, está o Super Console. Desenvolvido pelo próprio Eric, o móvel tem redes elétrica e de saída de áudio e vídeo próprias e possui a capacidade de armazenar 18 consoles de videogames. Fazer o Super Console foi mesmo o objetivo de poder tanto manter os consoles de videogame armazenados e ao mesmo tempo que eu pudesse jogá-los. E aí comecei a procurar móveis, rates, comerciais, tanto em lojas físicas quanto na internet. Comecei a procurar móveis que pudesse me dar essas duas coisas, que era um local protegido e que ao mesmo tempo eu pudesse deixar os consoles conectados na TV e não achei nada. Então eu tive que fazer, procurei um amigo que fez esse projeto comigo e do projeto que era só um móvel, acabou ganhando elétrica e a gente começou a brincar. Então vamos colocar botões bem antigos, bem antiquados, com LED vermelho para dar aquela coisa de ficção científica antiga. E aí com a elétrica, naturalmente, vem também a parte toda de áudio e vídeo embutida. E tudo isso, até mesmo se você observar as prateleiras de cada console, elas têm 15 graus de inclinação só para o videogame ficar com um... só para o console de videogame ter esse jeitinho de display para eu estar aqui no sofá e poder admirar. Dos primeiros desenhos até a finalização, o Super Console precisou de seis meses para ficar pronto e Eric teve que gastar uma pequena fortuna. O Super Console foi concebido em novembro de 2006, eu lembro bem deste momento porque eu comecei a procurar móveis por aí e foi nesse momento que eu tive a ideia. Levei para o meu amigo Arnaldo e ele fez o projeto naquele mês mesmo. Na marcenaria o móvel ficou uns quatro meses lá dentro, mas é um móvel um pouco complicado mas nada demais, é porque exigiam muitos ajustes e a parte elétrica. Acabei terminando o móvel, finalizando o móvel aqui em casa, devo ter gastado uns 5 mil reais entre vidro, serviço do marceneiro, o MDF, o móvel é todo de MDF, a parte elétrica. Essa é estimativa porque na verdade eu não colocava na ponta do lápis. E para os que acham que o trabalho foi simples, por dentro, o Super Console é uma complexa teia de fios e componentes elétricos. Este é o AV Box, a caixa de áudio e vídeo. Aqui estão seis chaveadores de áudio e vídeo. Chaveadores chineses, convencionais, baratos, mas que em série me permitem chavear os 18 consoles de uma maneira barata e perfeitamente eficiente. Aqui o higrômetro, medidor de umidade para saber como é que anda a coisa com relação à umidade. Um disjuntor, o Super Console tem proteção elétrica própria. Este disjuntor já até me salvou uma vez, ele desarmou. Agora são imagens fortes, vocês vão ver as entranhas do Super Console. Preparem-se. A princípio parece uma bagunça e você pode até imaginar que não foi uma parte muito bem feita, mas na verdade eu não mexo aqui. Isto aqui são as fontes de cada console. Observem, elas estão atrás de cada videogame respectivo, naturalmente. E os cabos de áudio e vídeo transito do AV Box para o lado de cá, para sair por ali. E a confusão, a aparente confusão, é porque durante a construção do Super Console, tudo que você precisava fazer aqui era vezes 18, porque são 18 consoles de videogame. Então, ah, tem que colocar uma tomada. Tem que colocar 18 tomadas. Então, como não podia deixar de ser, a gente vai fazer agora uma partidinha de telejogo. Primeiro videogame a sair no Brasil, não é isso? Sim, sim. Vamos... vamos ver como é que a gente se sai. A gente estava jogando, a gente jogou como um jogo de tabuleiro, ou seja, a origem dos videogames era mesmo dessa coisa cooperativa. De jogar em família, né? De jogar em família. De jogar em família. De jogar em família. De jogar em família. De sempre duas, pelo menos duas pessoas jogando, né? Pelo menos duas pessoas. Então o console é pensado mesmo, ó. Ele tem que ser jogado assim, como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, da era digital. Muito bom. Valeu, Eduardo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.